Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga meu beijinho, se você já maria E com todo carinho, com meu casaria Um conto de guarda e um capineiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga meu beijinho, se você já maria E com todo carinho, com meu casaria E de risco, com o amor Só o amor Viva o peru, o Instituto Win, em paz Obrigado meninos, happy vibe aqui